Meu Deus, tá muito difícil encontrar a Anais só usando esse mapa Pelo jeito, parece que aqui é a coordenada do GPS Mas pera, GPS no mapa, que estranho Essa tecnologia de hoje em dia Tá, mas pera, se eu continuar olhando Eita, pera, eu acho que é ela aqui Anais, 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 acorda Ei, Anais Gumball Oi, o que você tá fazendo aqui? Ih, eu não lembro não Cara, ainda bem que o papai me deu essas coordenadas pra eu te ajudar Pera, deixa eu te ajudar Pera aí, que eu tô pensando, eu esqueci porque eu tô aqui O que, você lembra como é que você veio parar aqui? Lembrei, lembrei Ah, eu fui porque o Bob Esponja me prendeu O Bob Esponja? Sim, o Bob Esponja Não, mas isso é meio estranho, não é? Porque o Bob Esponja, ele é um desenho bonzinho Não, mas o Bob Esponja que eu vi, ele era muito esquisito, sério Ele era, tipo, e parecia ser um do mal Anais, pera, antes, por que que você tá de capa? Você tá com a capa? Eu não sei, deve ter sido ele que colocou essa capa em mim Deixa eu te tirar ela aqui Nossa, pera, deixa eu te tirar Cara, mas, pera, quer dizer então que esse Bob Esponja malvado te colocou aqui dentro? Ah, nem dá pra acreditar, né? Porque o Bob Esponja, ele é bonzinho, ele não é assim, não É verdade Cara, a gente vai precisar dar um jeito Mas, pera, tipo, eles te deixaram e foram embora? Então, nem lembro Eu, eu, eu tava deitada aqui Ah, então, pera, a gente tem, tem muito tempo? É, eu não sei, ele deve ter ido pegar alguma coisa, não sei A sorte é que você conseguiu me soltar, mas Ai, caramba, tá ficando de noite, calma aí, calma aí Eita, como eu fico de dia? Cara, e quem, pera, foi o Bob Esponja que fez isso? Não, Isai, fui eu Ah, pera, você aprendeu a ter poder também? É, uma mágica que eu sei fazer Ah, tá, mas pera, então, Anelise, agora a gente precisa se concentrar em outra coisa A gente precisa ir atrás desse Bob Esponja pra tirar satisfação com ele Ah, não sei não, hein, eu tô com medo Ah, por que você tá com medo? Não precisa ter medo não, você tá com medo Eu sou o Gumball Super Saiyajin, então não precisa ter medo de nada Sim, eu tô com medo, do mesmo jeito, sei não, essa história de Super Saiyajin Qualquer coisa, eu solto um Kamehameha bem na cara deles e não vai ter problema Não, você é maluco, isso sim, ó, mas o que você quer fazer? A gente pode procurar onde é a base deles aqui por perto e depois atacar Ah, mas será que eles têm uma base? Ah, eles devem ter, porque eles não iam te largar aqui no meio do nada e ir embora Mas espera, foi só um que fez isso com você? O quê? Foi um Bob Esponja que deu conta de fazer isso com você? Não, era um monte, parecia tipo um apocalipse, tipo um monte de cone do Bob Esponja Eita Um monte Então eu já sei o que isso pode ser Isso aí deve ser algum tipo de apocalipse que envolve um montão de Bob Esponja malvado Não, mas não faz sentido nenhum isso Espera, vamos fazer assim, vamos tirar essa história limpa Vamos atrás desses caras e vamos descobrir o que eles estão fazendo aqui Porque isso não tá certo não Eu vou dar um jeito de sair e eles vão ver Então espera, você já tá pronta pra ir? Ah, eu tô, né? Acabei de sair da armadilha ali, sei lá o que foi que eles fizeram Não tem nada, tudo bem? Então vamos continuar seguindo nessa direção que era por onde eu tava vindo E se a gente encontrar eles, ó Vamos bem devagar Porque se a gente ver um deles A gente já fica esperto que pode ter mais E depois a gente volta, arma um plano e volta pra acabar com eles Pode ser? Ah, tá bom, tá bom Vamos tentar construir alguma coisa pra gente se proteger, então Tá, pera Agora já? Sim Mas a gente precisa achar eles antes pra saber se eles vêm mesmo Hum, não sei se vai ter alguma coisa, será? Pera, vai por ali que eu vou por aqui pra olhar Estou vendo alguma coisa? O que? Sério? Ah, eu... Ah, não Meu Deus Ai, pera Eu vou correr pra cá pra eu ter uma visão melhor, pera Você tá vendo? Eu tô vendo Pera, eles tão piscando Que estranho São eles, então? Ah, caramba, pera O que? O que foi? Eles tão vindo atrás? Não Meu Deus Pera, o que que eu faço? Eu mato ele? Não, sai de perto da minha irmã, seu malvado Pode, pode, pode Pronto, pronto, pronto Anais, Anais, volta aqui, volta aqui Pronto, eu já dei um jeito naquele Ele voltou com medo Mas, calma, eles são amedotradores Ai, meu Deus, eu tô nem conseguindo falar De tão medo que eles estão Ah, então vamos construir alguma base Ah, pode ser, mas o que que a gente vai construir? Ah, a gente pode fazer alguma coisa bem resistente E que a gente possa bater neles de lá de dentro Então tem que ser meio aberto Hum, tá, então vamos pegar recursos pra fazer isso Na verdade, eu acho que eu já tenho a melhor forma pra fazer isso Eu já tô no Minecraft criativo, então eu tenho recursos ilimitados E eu posso fazer o que eu quiser Ah, sério? Sério, pera, eu vou te mostrar, olha só Olha, como eu tenho super poderes Eu sou o Gamboa Sayajin É só eu meio que chegar perto dessa árvore E olha, eu consigo pegar o tronco dela Ah, que legal Tá vendo que legal? Ó, então a gente pode fazer um pouco de madeira E o que que você acha de pegar pedra? Hum, pode ser uma boa também Você consegue? Eu consigo, ó, tá aqui já Ó, pronto Agora a gente vai fazer A gente faz uma base com uma camada de madeira e uma camada de pedra Que aí ela fica protegida É, uma boa ideia Tá bom, vamos lá então Ó, vamos delimitar um terreno aqui Assim eu acho que tá legal Se fizer um pouco grande E aqui também Vou fazer de madeira por dentro, hein Tá bom, pode fazer E agora? Aqui também Aqui, 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 aqui um pouco Pronto, eu acho que desse tamanho tá bem legal Também acho, hein Ô, Gamboa, o Super Saiajin Você pode quebrar? Opa, eu acho que eu posso Eu fiz errado Pronto, sem problemas, vai Também esse aqui também Qual dela? Ah, pronto, vai Esse aqui Isso, boa Tá, agora sim Eu acho que agora a gente já tá mais ou menos com uma base legal Mas, assim, a gente não pode fazer só bonita Tem que ser também bem resistente É, então, por isso mesmo que a gente vai fazer uma camada de madeira e uma de pedra Porque você viu quantos tinham lá? É muito perigoso se a gente for sozinho Não, a sozinha a gente já vai Porque se a gente tiver uma base fraca, a gente não vai conseguir Ah, a gente vai conseguir sim Você vai ver Ó, e tem outra A gente tá salvando uma galinha Olha só É verdade Vamos dar um nome pra essa galinha? Um quê? Um nome pra galinha Já que ela vai ficar junto com a gente aí nesse tempo todo Ah, Josefina Josefina? Mas por que Josefina? Ah, porque eu não sei É um nome legal Ah, pode ser então Essa é a galinha Josefina Oi, Josefina, tudo bom? Ih, ela tá falando, você ouviu? Ela Como é que a Josefina fala? Nossa, eu estou incredibilizado com essa sua imitação de galinha É muito boa, meu Muito boa Eu tô imitando não, é ela que tá falando Ah, é ela? Quer dizer então que é a Josefina que tá falando? Ah, é ela que tá falando Porque eu tô falando com você e ela tá falando com você também Ai, tá vendo? Cara, é ela Ô, Josefina Você acha que a gente vai dar conta De matar todos aqueles Bob Esponja malvado? Josefina, calma Josefina, calma Eita Ela ficou Ela tá louca essa galinha Meu Deus Meu Deus Eu vou sair daqui Você vai ficar surdo Tá, pera Deixa eu botar essa porta aqui E eu acho que Não, Josefina Volta pra dentro Não, pera Eu já sei Eu tenho jeito de dar um jeito nisso Calma, Josefina Você Eita A Josefina E a amiga dela Qual o nome da amiga dela mesmo? Ah, Juriscred É, Juriscred Nossa, que nomes bonitos, né gente? Que isso Vai, prende elas aí Eu vou prender elas aqui E agora A gente vai ter que ir lá Pro Cronfronto Junto com aqueles Bob Esponja malvado Tá preparada? Ah, como é que a gente vai fazer isso? Eu acho que a gente pode fazer assim Vamos pegar uma espada Porque se eu for Com os meus poderes pra cima deles Eu vou acabar muito rápido E aí A gente Então peraí Eu vou pegar uma espada pra mim também Aqui Pronto Eu já fiz uma pra você Eu tenho uma K47 Vambora Você vai dar tiro neles? É, eu tenho uma K47 Você tem certeza? Aham Tá bom então Né Ô, Juriscred Fica bem aí Eu tenho um presente pra você Já que você É O que? Uma K47 Uma Katana Uma Katana pra mim Nossa, que legal No seu Mas você não tem bolso Ah né, você só tem uma camiseta É, não Mas tá no meu bolso Ah, tá Ah, então tá bom, né Ah, então agora Pera, pera Pera, pera A gente não pode fazer isso agora Você vai chamar muita atenção Vem aqui A gente tem que invadir pelo lado Porque assim Eles vão chegar meio que despreparados Ó Quer ver? Vem cá Ó Vamos chegar por aqui Tá bom então Vamos só dar uma reparada Ó Cadê? Você tá vindo atrás de mim, né? Aham Tô aqui Tá, vem me seguir Pera, pera Não Pera, pera Faz o barulho do porco Pra eles pensarem que é esse porquinho bem aqui Ó Não, não mata o porco Mata o porco Tá, agora a gente vai ter que ir pra cima deles com tudo, hein? Calma, calma Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Pera, eu já sei o que eu vou fazer Vai por esse lado que eu vou por aqui E aí a gente consegue fazer sem problema E interceptar eles E matar todo mundo Pode ser? Beleza, beleza Tá, vai por lá Ó, pera, pera Eu vou chegar já batendo neles, hein? Eu vou chegar Anaís, vai você na frente Ah, toma Seu Bob Esponja safado Quem mandou você pegar minha irmã? Ai Pronto Pera, pera, pera Eita Que que é isso? Eles dropam tomate? Eles dropam tomate? Meu Deus Qual a lógica Anaís Atrás de você Toma, seu Bob Esponja E agora, pera Tem muitos aqui Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir matar todos esses Ah, mas vou te ajudar Vou te ajudar Mete bala neles Eu não tô conseguindo Ai, meu Deus Tem muitos aqui Eu tô indo pro palco A gente, vem Seu Bob Esponja safado Eles tão respirando Eu vou dar um Eu vou dar um Resistão Quer dizer então Que eles são muito poderosos Eu não aguento isso Meu Deus Pera Vamos voltar pra base Ai, vamos tentar então Vamos trazer eles pra perto da base Ai, ai Vamos, vamos Tá bom Eu tenho um plano Vai Eu já sei, ó Eu vou fazer assim E agora Vem Bob Esponja Vem pra cá Vem pra cá Nossa, cara Eles tão vindo atrás da gente Anaís Vai, deixa a porta aberta Vai, vai, vai Meu Deus Olha quantos estão vindo atrás Ah, pera Eles deixaram Eles deixaram a gente pra trás Eu não acredito Eu vou lá buscar Eu vou lá buscar Nossa, pera Eles tão meio estranhos Esses Bob Esponja Também estranham Esses Bob Esponja Tão parecendo aquele Do joguinho do Minecraft Ai, meu Deus Pera, 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 pera Eu não tô conseguindo morrer Eu sou muito forte Eu vou tirar a base Se eu errar Você tá em você A culpa não é minha Tá bom Mas pera E agora Eu já sei Eu vou atrair todos eles Pode vir seus Bob Esponja Que agora eu vou trazer Todos vocês Lá pra perto Ai, meu Deus Tem muitos Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Você vai morrer Ai, pera Eu tô chegando Eu tô chegando Ai, meu Deus Você vai morrer, Gumball Tá tudo sob controle Eles tão vindo atrás de mim Eles tão seguindo Eles tão seguindo Eu tô vendo Vem Bob Esponja Vem Bob Esponja Vem Pode seguir o Gumballzinho Que vocês vão morrer Entra pra dentro Entra pra dentro Entra Tô conseguindo Eu vou entrar Vou entrar Vou entrar Entra Feja a porta Feja a porta Boa Conseguimos Pera, eles tão conseguindo entrar? Que isso? Caramba Justes, crede Justes, filha Elas tão bem? E agora? Eu não sei Será que a gente conseguiu? Eu acho que sim